A sugestão não recomenda o seu deputado da bancada CNRT Virgínia Anabelo e o seu discursão para o pedido de extensão ao estado de emergência para dar-se no recinto-lo semana. Deputado da oposição, sublinha, estado de emergência, Loutor Onatina Ida, também o governo precisa preparar uma condição para o paciente Covid-19. Criar espaço para isolamento. Como é que a gente está fazendo isolamento, agora não está fazendo isolamento. Isso é um bom trabalho que sejam em retinamento. Então, agora isso conclui e é difícil. Agora não é que a gente está fazendo isolamento. Por favor, isso é bom. A gente está fazendo isolamento mas que a gente está fazendo. A gente está fazendo isolamento. Se é bom que a gente está fazendo isolamento, essa é uma coisa que acontece. Só que acontece isolamento. Além do chefe bancário da PUDD, António de Sá Benevides, o governo atleta o dia antes de fazer decisão com a implementação cerca sanitária, criou uma condição que não é digno e justo, não é o governo do povo matando a Amláha. Tanto que os representantes do povo e a situação cerca sanitária são os únicos que sofrem o risco de matando a Amláha, comparado com o líder político. Se o governo atleta o dia antes de fazer decisão com a implementação cerca sanitária, o governo atleta o dia antes de fazer decisão com a implementação cerca sanitária, o confinamento obrigatório, porque tem que criar condições adequadas no justo para o povo. E tal como o povo matou, também estamos lá. A bancada pedimos o sub-governo. A todos os concentrados com a covid-19. Mas bem, temos que fazer isso para morar se não existir em timor. Há essa tuberculose, dengue, diabetes, rins, HIV, não se luta. Não há potência boa hoje na comunidade. A bancada Fretilin Mosco recomenda para o governo atuar as medidas rigorosas para o grupo que o pessoal não lança informação falsa contra o esforço do serviço de linha frente em que prevê a covid-19. O governo tem que fazer medidas rígidas na situação de agora. O governo tem que fazer medidas rígidas na situação de agora. A campanha sistemática vai ter o povo para o povo sofrer a renação.